E aí galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Grillo, primeira vez participando aqui e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito da hora, que todo mundo tá falando aí na mídia, todo mundo fala que é importante, que é marketing digital. Inclusive a gente chamou aqui o André Patrocínio, que é especialista em marketing digital, ele é CEO e cofundador da Etos e diretor executivo da LocalWeb. Tudo bem, André? Fala pessoal, Grillo, Enzo, tudo certo e vocês? Tudo certo também. De boa. Boa. Então, André, conta pra gente mais ou menos como é que é esse tal desse marketing digital na prática, assim, que a gente quer saber. Porque todo mundo fala que é importante, todo mundo fala que tem que ter. Mas como é que é na prática? Fala aí pra gente. Cara, realmente é importante e tem que ter. A prática é essa, assim. Eu acho que a gente precisa realmente, assim, desmistificar alguns pontos, né? O marketing digital, por muitas vezes, foi dito como um salvador da pátria, né? E, puta, você tem que ter o marketing digital pra salvar seu negócio. Principalmente agora na pandemia, a gente ouviu muito isso de profissionais de marketing, né? E o fato é que o marketing digital, ele é um ponto adicional, assim, né? Ele serve como um apoio a toda uma estratégia por trás, a todo um relacionamento que você cria, né? Ou seja, o marketing digital, só por ele, você não vai conseguir resultados expressivos. Você precisa ter um planejamento de marketing digital, depois de uma execução. Pra começar a pensar realmente em marketing digital, a gente precisa passar por uma série de processos, né? Até chegar numa eficiência. Então, o marketing digital, ele é um termo amplamente divulgado, né? Mas que pouca gente sabe exatamente o que é, né? O marketing digital, o que é marketing digital? É publicação nas redes sociais? É fazer um conteúdo pra um blog? É fazer alguma estratégia de embalde marketing? Que é aquelas estratégias pra você cria conteúdo, consegue adquirir leads por meio de algum tipo de conteúdo, algum tipo de entrega. E aí você começa a trabalhar esses leads de alguma forma. Então, o marketing digital, ele é muito amplo, né? E cada vez mais a gente fica tentando criar, né? Outro nome pra tudo isso, né? Porque marketing digital é tão amplo que acaba que é difícil alguém ser especialista em marketing digital, né? Porque é tanta coisa no marketing digital, né? Que fica um pouco complicado. Mas é uma coisa, é um ponto extremamente importante. Ó, aí o meu gato quis aparecer. É uma coisa extremamente importante, assim, pras empresas também. Então, a gente sempre indica o marketing digital, sim. Desde que ele venha com alguma estratégia, desde que ele seja executado por pessoas capacitadas, né? Se você mesmo que vai executar ele, é necessário tempo, aprendizado, estudo, né? Como tudo na vida, né? Então, o marketing digital, ele é um... Vamos colocar aqui que ele é uma ciência dentro do marketing. Ele é um capítulo dentro do marketing aí que ele precisa ser estudado e dentro desse capítulo tem um monte de parágrafos ali e de tópicos, né? De cada uma dessas pontas aí, como eu mencionei. É legal que você tocou no assunto, por exemplo, da pandemia. Porque eu acho que com a pandemia o marketing digital é, talvez, um dos únicos meios de marketing, né? Que tem hoje em dia, pra você divulgar sua marca ou um produto. E o marketing digital, ele vai muito além de fazer uma publicação no Facebook. Tem todo um estudo, né? Que hora que você vai colocar. É, cara, existe uma série de informações, né? Antes de um post, né? Às vezes as pessoas veem só o final ali. O post é o final. Não é o final, tá? Você ainda vai ter muita coisa pra fazer pós-post, né? Mas o post ali é uma execução de um planejamento, de um estudo muito mais complexo, né? Onde você vai começar ali, primeiro de tudo, estudando ou identificando qual que é o seu objetivo. Então, o primeiro ponto, eu tenho que saber o que que eu quero junto às mídias digitais, né? Que proporcionam o marketing digital. Então, o que que eu quero a partir dessas mídias? Qual que é o meu objetivo? Depois desse ponto que você descobrir qual que é o objetivo que você quer, aí você busca como atingir esses objetivos. Que aí entra dentro do planejamento de marketing digital. Então, eu vou criar um planejamento pra conseguir chegar nesses objetivos. E o post, ele é um desses, uma das execuções desse planejamento. Então, o planejamento de marketing digital vai estar lá, realizar um post pra tal pessoa, pra tal persona com tal objetivo, né? E aí, a partir desse post, você consegue, você meio que finaliza esse processo de entrega, né? Depois disso, obviamente, você vai tratar essa entrega, começar a vender, captar essas pessoas, esses leads, né? Esses possíveis clientes que você adquirir através de um post, direcionar eles pra uma equipe de venda, direcionar eles pra algum tipo de customer success que você tiver dentro da sua empresa, enfim. O marketing digital, ele é uma ponta, né? E o post, por exemplo, é só o finalzinho ali, né? Mas ainda, antes desse post, tem que acontecer muita coisa, né? Esse é o correto, tá? Existe muita gente, né? Que só publica pra publicar, né? E é difícil conseguir resultados expressivos dessa forma, né? Sim. De onde surgiu o seu interesse por esse estudo do marketing digital? Cara, hoje, assim, né? Hoje não, né, cara? Desde a minha época, eu acho que era assim também. Mas sempre jovens, né? Nós jovens, né? Na época e tal, a gente gostava muito de videogame, de coisas digitais, né? E aí, eu sempre gostei muito de videogame, nessa época. E eu ganhei um computador, um 486. Vocês não são dessa época, tá, gente? É a época que o computador era branco. Que, na verdade, tava verde. É, era verde, na verdade. E, cara, eu ganhei esse computador. E o que eu ficava brincando no computador, então, o que eu gostava de fazer no computador, era de fazer site, né? Então, ali, com 16 anos, eu ganhei um computador com 15 anos. Era muito caro, né? Naquela época. Então, já era um computador usado, tudo ferrado, amarelado, já. Já veio com a capa, aquela capa que você colocava no monitor, sabe? Aquela coisa bem old school mesmo. E aí, cara, eu comecei a cada vez mais parar. Deixava de jogar nos consoles, porque o computador não rodava, né? Pra ficar codando. Então, eu comecei a aprender HTML, né? Uma das linguagens mais básicas aí, ou iniciais, né? Dentro da linguagem de programação de sites, por exemplo. E aí, eu comecei a aprender HTML e criar sites fictícios, assim. Então, eu criava sites. Eu via uma empresa, sei lá, alguma, que ia lá e tentava criar um site a partir daquele cartão de visita que eu via. E aí, eu comecei a gostar disso, né? E comecei a criar alguns projetos meus, né? Tipo, eu criei uma rádio, tudo em HTML, cara. Um site de GIF. Hoje, seria vendido pelo Facebook, igual aconteceu com o GIF, né? Que foi vendido pelo Facebook. Eu criei um site de GIFs lá naquela época. Enfim, cara, eu ficava brincando. Eu hospedava em domínios gratuitos. Não sei se vocês sabem, eu lembro. Do CJB.net. Esses domínios gratuitos na época. Tinha um do Yahoo também. Eu não lembro exatamente o domínio. Era um domínio gigantesco. E você ficava... Eu ficava brincando nisso, cara. E então, isso foi evoluindo, né? Mas eu comecei fazendo sites. Aí, eu comecei a brincar em Orkut, na época. Não sei se vocês são da época do Orkut também. Tinha ali as comunidades, né? E nessas comunidades, cara, já existiam algumas marcas querendo trabalhar ali dentro do Orkut. E eu peguei para gerenciar algumas marcas de conhecidos meus. Então, eu criava comunidades para essas marcas. E essas comunidades funcionavam muito como fóruns, né? Na verdade. Então, qualquer pessoa ia lá, abria um tópico e um monte de gente ia lá respondendo. E precisava ter moderadores, né? E eu comecei fazendo isso, assim. Cuidando disso. Então, eu fazia site e gerenciava comunidades do Orkut. E aí, daí, cara, foi só... Foi só crescendo essa minha paixão, né? E descobrindo. Então, eu comecei, assim, com a rede social que mais... Que teve a maior entrada no Brasil. Foi na época do Orkut, né? E fui distribuindo isso depois, ao longo do tempo. Então, aí, depois entrou o Facebook, Instagram, Twitter. Eu acho que Twitter... Na verdade, Twitter antes do Instagram. E comecei a levar essas marcas juntos, né? Junto comigo para essas outras redes sociais. E é isso, cara. Foi esse, mais ou menos, o processo, assim. Bacana. Você começou praticamente como webdesigner, então, né? Sim, eu, na verdade, a primeira empresa que eu montei era de webdesigner. Ah, da hora. Então, eu prestava somente o serviço de criação de site. E era aquele... E fazia site no flash, com tudo piscando, aquela coisa em movimento. E isso era o legal da época, né? Então, eu comecei como webdesigner e fui também entrando dentro das mídias sociais. E aí, junto do webdesigner, você tem que aprender SEO, que está totalmente vinculado, né? Ao marketing digital. Você tem que aprender... Aí você começa a aprender Google Ads, para você fazer alguns impulsionamentos. Então, cara, foi uma porta de entrada, essa parte de criar site. E o mais legal de tudo isso é que eu fazia sem pretensão, cara. Igual eu mencionei lá, eu desenvolvia esses sites ali, porque eu gostava. Era um jogo para mim, né? Eu, puta, eu quero fazer isso. Como que eu faço? E aí, virava noite, cara, tentando ali fazer. Porque tinha pouquíssimos fóruns na internet, pouquíssimas coisas você conseguia descobrir. Então, era tudo na raça mesmo. E não tinha software. Era num bloco de texto, bloco de notas, né? Você ia lá, codava e salvava em HTML. E aí, você via o resultado. Então, hoje em dia, você tem o drag drop, você arrasta para o lado, você vai lá e monta. Tem o Wix, cara. Para que você precisa do... Para o WordPress, né? O próprio WordPress. Isso, isso. Então, facilitou muito as coisas, né? Mas eu gosto muito de ter pego essa parte, porque você sabe, você aprende o que está por trás de tudo isso, né? Você sabe ver um código e interpretar ele de alguma forma. E isso me deu uma base muito grande, muito boa até hoje, né? Foi me dando uma base muito boa de noção mesmo. Eu não sou programador, por exemplo. Mas eu tenho uma noção bem interessante, assim, de produto, de como tem que ser feito, né? O que tem que fazer para... Como que... Se eu clicar aqui, o que isso tem que fazer, né? Qual que é a ação que isso tem que ser executada? É isso. Você ainda tem interesse em fazer alguma coisa relacionada a jogos, assim, para o futuro? Porque nessa época parece que você começou a procurar coisas sobre os jogos, né? Como fazer, mas parece que você não chegou a fazer um projetinho de um jogo. Sim, cara. Eu fiz pouquíssimas coisas, assim. Eu brinquei, assim, criei alguns jogos no Flash. E eu era Flash Player. Eu acho que era do pacote Adobe mesmo, né? Adobe Flash Player. Fazer alguns joguinhos bem básicos, assim, de... Agora fecharam o Adobe Player, né? É, não existe mais. Eles cancelaram. Perdeu o suporte, né? O Flash. Isso. Agora você consegue fazer tudo o que você fazia antes com o Flash no HTML5, por exemplo. Então, esses movimentos que eram necessários antes, para você fazer um menu que trocasse de cor, era muito mais fácil fazer no Flash antes. Por exemplo, quando você passava o mouse, o botão trocasse de cor. Hoje, o próprio HTML, você consegue fazer isso. Então, CSS. É mais tranquilo. Mas jogos, assim, não tenho nenhum projeto em vista, mas acho que eu gostaria, cara. Eu gostaria, assim, de entrar num projeto de jogos, assim. E é uma segmentação no mercado aí, né? Que ganha em termos de faturamento do cinema, né? Então, é um ponto de um segmento aí interessante. Sim. Você mesmo estava falando, né? Que você começou só na brincadeira, fazendo sites, né? Muita coisa começa, assim, por hobby, né? Ainda mais agora no século XXI. Muita gente começou como hobby, mais pra frente virou profissão. Sim, sim. É por isso que eu estava brincando com vocês no início, né? Aqui fora do ar ainda. Pô, vocês já estão com podcast. É isso, cara. O podcast, ele tem total chance de ser rentabilizado, né? Assim como na época o webdesign estava em alta e eu brincando ali também. Você vai crescendo dentro da profissão, né? Ou dentro desse meio, né? Como é que você teve a ideia da Ethos, por exemplo? Começou como um hobby também? Ou foi uma ideia genial que você teve? É, cara, a Ethos já foi um pouco mais complexa, assim, né? A gente... Bom, aí eu terminei, né? De falar a minha história nessa empresa de webdesign que eu abri. Que era uma empresa comigo mesmo, apenas, né? Eu era meu próprio chefe ali. E aí, depois de um tempo, eu juntei essa empresa com um sócio pra criar uma agência mesmo de marketing, né? Então, eu não era sozinho. Esse meu sócio era sozinho também. E a gente resolveu unir forças, né? Pra... Cara, fica tudo muito mais fácil, né? Quando você traz pessoas boas pra perto de você. Divide um projeto com alguém. Tudo se divide. E por mais que ele fazia as coisas sozinhas e eu fazia sozinho. Quando teve essa junção, as coisas passavam a sair de uma forma muito mais fácil. Mesmo com os dois fazendo coisas ao mesmo tempo. Porém, um contribuiu com o outro. Então, as coisas saíam mais fáceis. Então, a gente tomou essa decisão dessa fusão, né? Dentre essas duas empresas. Formamos uma agência. E aí, essa agência, ela começou a crescer, cara. Chegou o momento que a gente estava ali com seus 15... Entre 15 e 20 clientes fixos, né? Clientes de agência são clientes que pagam FII, né? Então, pagam uma mensalidade pra agência, na maioria das vezes. E essa mensalidade, no interior de São Paulo, aqui, né? Onde a gente tá falando, 016. Aqui é uma coisa... É uma mensalidade mais baixa. As empresas, elas não têm tantos recursos. Não tem tanta... Não tinha na época. Até agora tá melhorando, assim. Mas não tinha tanta visão sobre o que era marketing digital, né? E aí, apesar de esses 15, 20 clientes, a gente começou a ter dificuldades de escalar essa nossa agência. A gente já estava ali com alguns funcionários, né? Alguns colaboradores. Mas a gente teve dificuldade de escalar, né? Por conta... Entrava mais clientes, mas precisava entrar oito clientes pra pagar mais um colaborador. Então, a gente tinha, de novo, o mesmo problema de escalar que eu tinha quando eu tava sozinho e que o meu sócio tinha quando eu tava sozinho. E aí, a gente precisava de alguma coisa pra ajudar a gente a gerenciar essas redes sociais, esses clientes. Porque a gente não tinha como fazer isso na mão. Não tinha como trazer funcionários, trazer colaboradores pra nos ajudar. Porque o valor que as empresas aqui não comportavam, né? Isso. E a gente tinha que fazer com o que dava. E com um time pequeno, que era o que dava pra pagar, você acaba entregando um serviço pior, assim, sabe? Você não consegue se dedicar tanto a um cliente específico. E aí, a gente buscou, cara, no mercado uma série de ferramentas. Você tinha ferramentas gringas que não comportavam a necessidade do brasileiro, nossa. E aí, a gente chamou um desenvolvedor da Ecriar, dessa agência que a gente tinha, e chamou ele pra essa ideia, né? De desenvolver uma plataforma nossa pra nos ajudar a gerenciar os nossos próprios clientes, né? E esse programador, ele entrou, hoje é nosso sócio também, né? A Etos, né? E nesse processo de desenvolvimento, a gente finalizou nosso MVP, né? Que é o produto mínimo pra ser vendido, né? Sendo mais simples aqui. E a gente terminou isso e, puta, ajudou demais a gente, né? Como agência. Ele resolveu uma dor que a gente tava sentindo muito grande, né? Facilitou muito o nosso dia a dia, ali, da gestão dos clientes nas redes sociais. E ofereceu tempo pra que a gente pensasse mais em estratégias, pensasse mais em outras coisas ligadas aos clientes, para os clientes, do que só ficar postando. É igual eu falei no início, né? Às vezes a gente fica só nesse negócio de postar, 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 e não age estrategicamente. E muitas vezes pra você deixar esse negócio de postar, 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 você precisa ter tempo pra pensar de forma estratégica. E é isso que a gente conseguiu, né? Com a Etos, a gente desenvolveu a plataforma pra gente, primeiro. Pra gente ter tempo de pensar estrategicamente e não ficar só postando. Então a gente pensava, agendava tudo ali e voltava a pensar. E isso foi um divisor de águas pra gente, porque a gente entendeu que não era uma dor só nossa, mas era uma dor de todo um mercado, né? De todas as agências que estavam passando pelas mesmas dificuldades, por todos os departamentos de marketing, que tinham ali um monte de tarefas, né? E aí a gente abriu isso pro mercado, né? Abriu a Etos pro mercado, porque a gente entendeu que era uma dor de várias pessoas, não só nossa. E a gente acertou, cara. No momento que a gente liberou, a gente abriu o sistema, a gente abriu num dia, a gente abriu, assim, era 10 horas da noite, mais ou menos, e no dia seguinte que a gente acordou, a gente tinha mais de 100 clientes já. A gente já tinha 100 clientes cadastrados na plataforma, utilizando, já atendimento, e-mail ali, pedindo ajuda. Então, cara, foi um caos, assim, porque a gente não estava esperando isso, né? E a gente acabou criando essa forma, né? A gente hoje até tem essa forma de lançamento, que o termo é meio estranho, né? Já existe algumas fórmulas de lançamento aí. Mas a gente criou essa fórmula de lançamento de startups, assim, que funcionou muito bem, e funcionou pra Etos, e funcionou até muito bem pra outros projetos que a gente tem também. Foi assim, cara, que nasceu a Etos. Muito bacana, né? Você pegar um problema seu, criar uma solução, depois você percebe que tem outras pessoas com o mesmo problema, e você vende a solução, né? É muito... Sim. Na verdade, assim, tem muita gente que fala que é o errado, né, cara? Porque a gente não pesquisou antes o mercado pra ver se era a dor realmente das outras pessoas. Mas o ponto é que... A gente não fez ele pensando realmente em comercializar. A gente fez pra gente, porque era uma necessidade nossa. E depois a gente foi pensar que era uma dor de outras pessoas, né? Então, um dos pontos que eu vejo, assim, que determinaram o sucesso da Etos em pouco tempo foi esse lance de que a gente é usuário da própria Etos, sabe? Então, a gente sabia de todas as nossas dores, então a gente desenvolveu com base nas nossas próprias necessidades, que, coincidentemente, eram as necessidades de outras pessoas, né? Então, a gente tem esse know-how, né? Do próprio usuário hoje, né? Então, todo mundo que... A gente usa a plataforma. Eu uso a plataforma na minha agência também. Então, a gente sabe exatamente todos os pontos que precisam ser melhorados e vão melhorando constantemente, né? Ou os pontos que precisam ser desenvolvidos. E por aí vai. E assim foi evoluindo a plataforma também, né? Hoje em dia, que está mais profissionalizada, como é que é o perfil de quem trabalha na Etos, né? Porque antigamente era uma equipe bem pequena e agora ela cresceu bastante, né? Como é que é o perfil de quem trabalha aí agora? Cara, é assim, primeiro ponto. Quem trabalha com a gente é bom. É bom no que faz, né? É o primeiro ponto, assim. Todo o nosso time, assim, eu tenho muito orgulho de todo o nosso time. São profissionais, assim, muitos que começaram com a gente lá atrás desde o primeiro dia, desde a agência mesmo, que migraram para a Etos. E outros que entraram faz cinco dias, por exemplo. Mas todos esses, de toda essa cadeia, são sempre pessoas que a gente aposta muito. São pessoas que a gente... Alguns, a gente... A pessoa já é expert naquilo que faz, a gente traz essas pessoas experts. E outras pessoas são pessoas que a gente aposta que vão se tornar experts. Então, a gente acha muito legal, assim, esse lance de fomentar também isso aqui, sabe? na cidade, que é uma... Apesar de ser uma cidade tão grande, né? Ribeirão Preto, por exemplo. Mas ainda é uma cidade carente de empresas de tecnologia disruptivas, né? E a gente tentou trazer isso, cara. A gente teve uma série de oportunidades de levar a Etos para São Paulo, levar a Etos para Florianópolis. Mas, cara, não era esse o nosso objetivo, né? A gente vincou raízes aqui e a gente quer fomentar e fazer acontecer aqui, sabe? Gerar oportunidades, né? Isso. E a gente fez tanta coisa acontecer aqui, né? Começando do zero, realmente, colocando o Ribeirão Preto no mapa, colocando o Ribeirão Preto com a Etos sendo uma empresa, um braço de uma empresa listada na Bolsa de Valores, né? Então, puta, isso para a gente é muito engrandecedor, assim. E todo mundo que está com a gente, que passou por esse processo todo, passou por esse processo de adaptação junto com a gente, de melhorias, de profissionalização, né? Então, assim, a gente foi profissionalizando as coisas, né? No início, a nossa gestão era mais conturbada, né? Menos coerente, assim, mais bagunçada, vamos dizer assim. E a gente foi fazendo as coisas aos poucos, profissionalizando aos poucos. E a gente tem ainda muita coisa que a gente pode melhorar, né? Mas os nossos colaboradores, cara, são pessoas, assim, como a gente, e, além disso, pessoas que a gente acredita, né? Acho que, resumidamente, é isso, assim. E acho que eles acreditam na gente também. Acho que eles acreditam no projeto também. Eles gostam muito, assim, do projeto que a gente tem. Principalmente vendo, né? Em tão pouco tempo, né? A gente tem aí cinco anos a Etos, sendo que no último ano, né? Nos últimos... Nos últimos aí... 16 meses, mais ou menos, a gente mais que dobrou o nosso time. Então, é uma crescente que ainda está aí, sabe? Vai continuar crescendo, a gente vai continuar crescendo. E todo mundo está mais que empenhado nisso, sabe? Todo mundo está correndo com o mesmo objetivo, assim. Isso é muito legal, cara. Nosso time, assim, é muito foda. Sinceramente, muito foda. Que bom, cara. E aí, é isso, né, cara? Você precisa estar do lado de gente foda para ser foda, sabe? É aquele ponto que eu falei no começo. Você tem que trazer gente boa para estar com você, para compartilhar seus problemas e seus acertos, seus ganhos, né? E ter um time foda também vai te tornar foda. E ter... E fazer parte de uma equipe foda também te torna foda. E todo mundo sai ganhando nisso. Sim, é sempre bom você trabalhar com quem você confia, né? Com quem, às vezes, nem entende muito da sua área, por exemplo, mas que você pode pedir uma ajuda num momento difícil. Isso sempre é bom. Sim, sim. Você tinha falado... Você tinha falado da Etos como um braço, né? Conta para a gente como é que foi, mais ou menos, esse trâmite, né? Da Local Web comprar o Etos, a Etos, né? É, a gente brinca que é uma menina, cara. É uma menina que a gente... Que a gente tem muitos ciúmes. Mas, cara, foi um processo dolorido, assim. Porque foi um processo muito longo e solitário, né? A gente tem uma... Existe, né? Em todo o processo de M&A, todo o processo de fusão, aquisição, você precisa fazer toda uma negociação entre somente as partes envolvidas, né? Não pode ser aberto isso. Então, foi um processo dolorido por ser quase que solo, assim, né? A gente, obviamente, compartilhava entre os sócios, né? Mas a gente não podia abrir isso. A gente queria abrir isso para o time e falar, puta, gente, calma, vai acontecer uma coisa muito foda. E a gente não podia, né, cara? E isso vai corroendo a gente. E é um processo que dura um tempo bom, assim, né? Foi pelo menos aí uns seis meses num processo de... Até sair a matéria, né? Até ser divulgado. Então, é um processo que demora muito tempo, quase meio ano aí, de documentações. Você precisa levantar uma série de informações, documentos, né? Que eles... Que naturalmente fazem parte, né? A gente precisa apresentar a nossa empresa, a ETS, da melhor forma possível, né? Para uma empresa ter interesse na gente. E faz parte que eles também queiram apresentar tudo, apresentar todos os benefícios que eles podem trazer para a ETS. Todas as premissas de crescimento que uma empresa do porte da LocalWeb pode trazer para a ETS, né? Então, esse processo foi bem longo e ainda está sendo, tá? Ainda tem muita coisa ainda acontecendo. Muitas adaptações ainda sendo feitas. Como eu mencionei, é um processo de profissionalização até, né? De vários pontos, de vários setores. Mas, assim, a entrada para o grupo da LocalWeb foi extremamente importante para a nossa estratégia como empresa mesmo, né? Porque a gente tem nossos 100 mil clientes, nossas 100 mil marcas. E a LocalWeb tem mais 400 mil, né? Então, a partir do momento que a gente começar, né? A gente já começou, na verdade, né? Toda uma estratégia de cross-sell, de up-sell, de vender o nosso produto, né? Vender a ETS para os clientes da LocalWeb e a LocalWeb vender a LocalWeb para os clientes da ETS. Tem uma sinergia enorme, né? Os clientes da LocalWeb, em sua grande maioria, são pessoas que possuem sites, né? Que possuem sites ou lojas virtuais hospedadas. E a grande maioria dessas pessoas, dessas empresas, elas precisam estar nas redes sociais. Então, olha o tamanho da sinergia, né? Onde o cross-sell, ele... É praticamente certo, né? Então, a gente ainda tem buscado muito isso, assim. Trabalhado bastante para que isso... Para que a gente torne isso uma realidade, assim, né? A gente está ainda em bastante processos de adaptação. Mas é isso, assim. A LocalWeb, ela trouxe uma visão para a gente de negócio, uma visão para a gente de crescimento muito interessante. E também para o próprio mercado local, né? Como eu mencionei, ter um braço da LocalWeb aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, é extremamente diferente, né? A gente... A LocalWeb está adquirindo uma série de empresas, né? Todo mês, eles... Está entrando alguma... Uma empresa, pelo menos, no grupo, ali está entrando. E a grande maioria dessas empresas que entram, cara, são de capitais. São de São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte. E a gente está aqui, cara. A gente... Teve uma vez... Até gosto de contar essa história. Eu estou acompanhando o chat aqui do Twitch também. E o Márcio, o Márcio Niasa, que está ali, é um dos meus sócios. E ele estava comigo nessa reunião, cara, que a gente fez em São Paulo uma vez. Que foi uma coisa bastante legal, assim, que a gente ouviu. E a gente saiu de lá falando Puta, que foda, né? Que um cara de uma das maiores agências lá de São Paulo chamou a gente para uma reunião. E a gente foi lá, né? Achando que era para... Que era uma conversa mesmo. O cara talvez queria implantar a Etos dentro da agência dele. E a gente foi lá apresentar a Etos. E no final, assim, ele deixou uma frase bem... Que nos marcou e a gente leva até hoje. Tipo, vocês estão contra a maré e nadando de braçada. Ou seja, cara, a gente está no interior de São Paulo com uma série de dificuldades. Começando do zero com um computador zoado. e... Gente do Brasil inteiro hoje usa a Etos. Sabe o que é a Etos. Gente de Portugal, Europa sabe o que é a Etos. Usa a Etos. A gente estava no... Hoje a gente abriu uma sala no Clubhouse para conversar, troca de ideias. E apareceu lá uma cliente de Portugal falando... Puta, isso é muito legal, sabe? Você de Ribeirão Preto conseguir criar uma coisa que uma pessoa lá de Portugal está usando. Isso é muito foda. E novamente, cara, a gente só construiu isso por conta da equipe que a gente construiu também. Todo mundo que está ali dentro faz parte disso, sabe? É por isso, então, que você é praticamente um poliglota, então. E a gente viu que você fala inglês, espanhol, e... Esperanto. A gente viu no seu LinkedIn que você fala Esperanto, velho. Cara, eu arranho. Mas o Esperanto, na verdade, foi uma época de adolescência que eu estudei muito. Estudei muito Esperanto, porque eu acreditava nesse negócio de língua universal mesmo. Que é esse, né? É, e que não fazia sentido a língua universal ser inglês, né, cara? Pô, por que a língua universal vai ser do Estados Unidos, vai ser inglês, né? Não, cara, eu acho que o Esperanto ele faz mais sentido. Vem do latim e tal. Mas hoje eu sei, lembro muito pouco, cara. Preciso atualizar o LinkedIn. Ah, não, a gente olhando... Legal, deixa lá. A gente olhando, a gente falou, nossa, primeira pessoa que eu vejo que fala Esperanto, cara. O cara é poliglota. Você estava falando... O cara da reunião foi em São Paulo, em Florianópolis, que você foi fazer uma reunião, né? E aí ele falou... Essa reunião foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Falou que vocês estavam nadando contra a maré de braçada, né? Eu acho que dá até para emendar uma pergunta aqui do espectador nosso. O Lauditold327 está perguntando você acha que por qual motivo as empresas do interior davam menos importância ao marketing digital em relação à capital? É questão cultural, né? Demora um pouco mais para chegar, né? O interior, ele é formado por empresários fodas, cara. O interior, ele é... É assim, pautado por empresários que colocam a mão no fogo mesmo, no aço, para fechar o dia ali e pagar os seus colaboradores e pagar... E isso, cara, é uma dificuldade, né? Porque chega um cara lá oferecendo gestão de redes sociais para esse cara. Ele estava acostumado a vender no boca a boca, né? Esse cara, ele vendia, naquela época, um cliente indica para o outro. E aí, quando você chega lá querendo oferecer um negócio que... O que é isso? Marketing digital? O que é isso? Redes sociais, né? É mais difícil e quando você consegue fechar, você vai conseguir fechar por um valor menor, né? Então, era mais difícil. Hoje, isso está mudando, ainda bem, né? As empresas, elas estão começando a ver e tem um outro ponto que ajuda a mudar também. O perfil do empreendedor mudou, né? O empreendedor agora, ele é mais jovem do que antes, né? E, além disso, as empresas que eram geridas pelas pessoas mais velhas foi passando o bastão, né? Hoje, essas empresas que eram geridas por pessoas mais velhas, quem está gerenciando é o filho, é o neto, é alguém ali que já tem um pouco mais de ligação. Então, por isso que eu falo, o empreendedor mudou, né? Em coisa aí de menos de 10 anos, o perfil do empreendedor mudou. Esse empreendedor agora, ele busca conhecimento, cara. Ele busca podcasts, ele busca ali informação, ele busca e-books, matérias, ele está o tempo todo buscando conhecimento para agregar dentro da empresa dele, porque ele entendeu que se ele se aperfeiçoar naquilo que ele faz, ele vai fazer melhor. Isso é o básico, né? Quanto mais a gente se aperfeiçoa naquilo que a gente quer fazer bem, melhor a gente vai fazer. Então, eu acho que é isso, assim. Ainda bem, o perfil tem mudado, porque consegue usar essas oportunidades, né? E, de novo, não estou falando que o marketing digital é a salvação, mas são oportunidades que são perdidas se você não usa. Então, está respondido aí para o Loud Toad. É por isso que, sei lá, às vezes chega os nossos pais e falam, nossa, hoje em dia, tudo, a internet é que faz, né? Tipo, essa parte aí, né? O marketing digital é importante, mas não é o salvador de tudo também. E eu estou muito curioso para saber também como é que é ser colunista da CDN. Porque a gente entrevistou o Eduardo Soares também, na semana passada. E aí também tem um programa lá, né? Inclusive, foi ele que me convidou, cara. Ah, que legal, não sabia disso. Olha só, que massa. Foi ele que me convidou, cara. Obviamente, por intermédio da Sandra Lambert, né? Que é a editora-chefe do grupo da CBN ali. Mas, cara, foi uma experiência, tem sido uma experiência totalmente diferente, assim. Você vê que essa voz de locutor aqui, ela não é feita para isso, né, cara? Mas, assim, tem sido bem legal porque é uma coisa que me faz também aprender, né? Primeiro que eu estou aprendendo uma nova comunicação, né? Eu, ali, sempre me comuniquei através de visual, né? parte visual, né? Redes sociais é visual, muitas vezes. E o áudio do audiovisual, eu não usava, era só o visual, né? E o áudio, eu comecei a usar por conta da CBN, cara. Eu não fazia, não, 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 igual a gente falou do Clubhouse agora há pouco, eu não entrava, não falava, é, não expunha a minha voz, né? E aí, ali na, na CBN, foi, surgiu esse convite e isso, além de fazer com que eu aprenda uma outra, um outro formato de mídia, um outro formato de comunicação que, cara, eu aprendi a gostar demais, né? Também me faz, fica por dentro, mais por dentro ainda do que está acontecendo no mercado, porque eu tenho que entregar na quarta-feira da semana que vem o que está em alta, o que está em hype, né? Então, por exemplo, todo dia eu tenho que acompanhar o que está acontecendo dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo, para levar isso lá para essa coluna, né? E aí, eu passo a apresentar, então, eu brinco que ali eu estou só aprendendo, cara, de todas as formas, eu estou aprendendo a me comunicar por um canal que eu não fazia antes e estou aprendendo o conteúdo que eu vou ter que fazer a apresentação, né? Então, para mim, tem sido sensacional, assim, é uma experiência ótima. muito legal, né? Foi o Edu que te chamou para a CBN, então? Foi, cara, isso, na verdade, assim, ele tinha um que era, se eu não me engano, na mesma época, no mesmo horário que seria o meu, e aí ele foi para o outro, se eu não me engano, ele foi para quinta ou sexta de manhã, se eu não me engano, ele foi para sexta de manhã ou sábado de manhã, alguma coisa assim, e ele fazia a quarta tarde, e aí ele foi para lá, ficou esse buraco, ele falou, caras, você não quer fazer? Acho que é você, hein? E aí, eu falei, puta, é... Já tinha um contato, então? Sim, não, o Eduardo é brother, passa lá na Etos para eu tomar café todo dia, a máquina de café é gratuita lá, então ele chega lá, toma um café e vai embora, mas eu nem vejo ele, e vai embora, aí... Foi legal saber que eram tão próximos, achei que só trabalhassem no mesmo lugar mesmo. Não, não, esse mundo é pequeno, principalmente Ribeirão Preto, cara, é pequeno. E aí, Grilão? Cara, a gente estava falando da Etos, eu lembrei de uma coisa agora, que eu acho mó engraçado, é útil também, na Etos tem um calendáriozinho que mostra datas comemorativas, né? Sim, sim. Então, lá onde eu trabalho, o Fábio trabalha mais ou menos na mesma área do que eu, vira e mexe, ele chega lá, vi na Etos que hoje é dia do pão de queijo, vamos comer pão de queijo? É isso, cara, isso foi uma das primeiras funções que a gente adicionou na Etos, foi uma coisa muito por acaso, também por necessidade própria, como a gente administrava várias empresas diferentes, a gente perdia, às vezes, algumas datas importantes, igual, por exemplo, a gente administrava a rede social de uma padaria, puta, é super importante eu fazer um post do dia do pão de queijo com uma padaria que vende pão de queijo, e aí surgiu essa demanda, essa necessidade, a gente adicionou lá e salva a vida de muita gente, cara, é incrível, porque é uma função tão simples que é uma das que a gente mais recebe elogios, porque ajuda demais, e foi uma das funções que a gente adicionou, uma das primeiras funções que a gente adicionou depois, num segundo estágio, depois do lançamento, depois de nivelar produto, essas coisas assim. Ah, então vamos puxar aqui. Cara, isso eu entendi, então é uma função que chama dia do pão de queijo. Não, não, é um calendário, é um calendário, é um calendário, assim que você abre, que você aloga na Etos, ele tem um calendáriozinho, que aí ele mostra, é um calendário, e cada dia, se você passa o mouse, ele aparece datas comemorativas nesse dia, entendeu? tá, é um calendário de datas sazonais, a gente chama, então, por exemplo, hoje é dia de alguma coisa, todo dia é dia de alguma coisa, ontem é dia do marceneiro, hoje é dia do mecânico, amanhã é dia do pão de queijo, e aí vai, todo dia é dia de alguma coisa, e pra gente, foi interessante, porque a gente, entendeu que, todo dia é dia de alguma coisa, mas, todo dia, esse dia de alguma coisa, sempre tem alguém precisando saber daquele dia, sempre tem um marceneiro, que precisava saber que ontem foi o dia dele, pra fazer um pôr, então, a gente, a gente apresenta isso, as datas sazonais, pros clientes saberem, não se perderem ali, nas datas importantes, que tem vínculo com ele, com a empresa dele, Agora entendi. Vamos puxar um gancho aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né, o Lauditolde fez outra pergunta, inclusive, pode mandar a pergunta que a gente vai fazer pra ele, viu, o Lauditolde, ele fez outra, ele fez outra pergunta, qual o perfil das empresas que procuram a Etos? Boa, cara, no início, a gente era bem nichado a agências, agências de publicidade, agências de marketing, e com o passar do tempo, a gente foi abrindo um pouco esse leque, e hoje, são empresas dos mais variados tipos, dos mais variados segmentos, porém, a gente tem hoje uma segmentação, assim, de PME, então, é o pequeno e médio empreendedor, pequeno e médio empresa, que entra ali e se resolve, né, ela tem uma série de possibilidades de se resolver por ali, né, ela consegue, não só agendar os posts, ou ver qual é o dia da empresa dela, qual que é o dia do pão de queijo, mas também, ela consegue emitir relatórios, das redes sociais dela, para saber se a estratégia que essa pessoa, né, que essa empresa está tendo das redes sociais, estão dando resultado, ela consegue gerar leads, responder mensagens, checar se o SEO do site dela está legal, então, tem uma infinidade de ferramentas para marketing digital ali dentro, que, para o PME, né, para esse pequeno empreendedor, se resolver, né, então, hoje, o pequeno e médio empresário é o nosso cliente, além das agências, obviamente, né, e, e, e esse pequeno e médio empresário, muitas vezes, é o próprio empreendedor que usa a Etos, ou, é um, alguém do marketing dessa empresa, um departamento de marketing interno que essa empresa possa ter, ou uma agência que atenda essa empresa, né, e, ao todo, aí, são mais de 100 mil marcas que, mais de 100 mil empresas que, que utilizam a Etos para as suas estratégias de marketing digital, para as suas funções ali dentro. E internacional também, né? Sim, sim, a gente tem uma boa parte ali na, na parte da Europa e a América do Norte, né? Bacana, mano. Eu adorei esse negócio do ponte queijo, que é o que eu estou pensando agora. Tipo, é que, quando vocês estavam falando no começo, eu pensei que fosse uma pausa para o cafezinho, sabe? Boa, boa, eu vou anotar isso, eu acho que é, faz, 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 faz a pausa, a pausa para o cafezinho com pão de queijo, sabe? Legal, por que não, né? A gente não pode adicionar lá um alerta dentro do sistema, se está muito tempo aqui, vai, vai comer um pão de queijo, quem sabe? ai, cara, Larissa FCB está perguntando aqui, vejo o mundo das redes sociais muito incerto, foi muito difícil para a Etos chegar onde chegou? Olha, difícil foi, foi, foi difícil, foi difícil, mas assim, a gente errou muito, e acertou muito também, e eu concordo com ela, não só no mundo das redes sociais, mas no mundo do marketing digital, ele é incerto, né? E não é porque ele é incerto, porque ele quer ser, ou porque existe, tem muitos problemas, né? É porque ele, ele se movimenta muito rápido, né? As coisas acontecem muito rapidamente, dentro do marketing digital, dentro das redes sociais, né? Um dia você posta um conteúdo, no outro, você já tem que mudar o seu conteúdo, né? Por exemplo, o Instagram, você posta, começou postando, ele começou postando só imagem estática, depois liberou para vídeos de um minuto, depois liberou para vídeos acima de um minuto, que é o IGTV, e depois liberou os stories, e agora liberou o Reels, que é uma cópia do TikTok. Então, sabe, vai só aumentando, e modificando, modificando, né, os canais de publicação dentro das redes sociais. Então, para a gente foi, foi, foi complexo, porque a gente pegou o começo disso tudo, realmente, né? A gente buscou ali, formas de se sobressair dentro do que tinha, mas, quando a Etos começou, tinha o que era em alta, Facebook e Instagram, ponto. tanto que a Etos, ela nasceu somente com o Facebook e Instagram, hoje a gente tem mais de nove redes sociais integradas, mas era só Facebook e Instagram. Então, a gente foi crescendo junto com as próprias redes sociais, né? O Instagram soltava uma função nova, a gente ia lá, vinha aqui, e corria para soltar essa nova função daqui também, porque a gente precisa acompanhar. Chega um ponto que, obviamente, os três mil funcionários lá do Instagram, vão bater na gente, que tinha doze funcionários, colaboradores, né? Então, chega um ponto que a gente perde o, 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 o fio, realmente, né? Eles, eles vão mais para frente, e a gente começa a precisar, escolher prioridades, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não, não faz mais, não solta mais, toda função que o Instagram solta, a gente, uma semana depois, solta igual a gente fazia lá atrás. Hoje não, hoje a gente faz um planejamento para ver se essa função é realmente importante para o tipo de cliente que a gente tem, né? Então, algumas funções não faz sentido a gente ter, né? Então, a gente vai, essa função que não faz sentido para a gente ter, mas quando eu falo a gente, é para uma gama maior de clientes, pode ser que um cliente específico tenha essa necessidade, a gente respeita, e tenta ajudar da melhor forma possível, mas a gente tem que ver o grande, né? O que impacta mais pessoas. Então, a gente viu isso hoje, né? A gente vai atualizando a plataforma de acordo com os produtos, né? As features ali, que vão impactar mais pessoas. Esse é o nosso planejamento. Mas foi difícil, a gente errou bastante, e erra até hoje. O marketing digital e as redes sociais estão em constante movimento. Há uma semana atrás, duas semanas atrás, nasceu uma nova rede social aqui no Brasil, o Clubhouse. E a gente está aí, né? Vão aparecendo novas redes sociais e cada vez vai ser mais rápido isso. Cada vez vai ser esse processo mais rápido. Se a gente pensar que, em 10 anos, né? Olha os nossos computadores, olha os nossos celulares, o tanto que evoluiu. Em 10 anos, eu acho que a gente nem tinha celular, né? Então, olha o tanto que a gente evoluiu, cara. E essa evolução, as lacunas, né? Essas janelas de evolução, elas estão se tornando cada vez menores. Então, um processo que antes demorava, esse processo que demorou 10 anos para a gente sair de um computador amarelo, né? A badge para um computador hoje com ultraprocessador e 9, esse processo todo vai demorar, para você dobrar esse crescimento, vai demorar muito menos tempo do que esses 10 anos, né? Então, as coisas vão evoluindo muito mais rápido. Então, a gente tem que acompanhar dentro das possibilidades, cara. É uma corrida eterna, assim. Imaginando como é que é louco, porque você falou, né? Tem 9 redes sociais, assim, predominantes, né? Cada uma funciona de um jeito totalmente diferente. Inclusive, pode ir a população. E isso é muito interessante. Tipo, no Facebook, né? Isso. E cada rede social, cada rede social, ela tem, além de cada uma funcionar de uma forma diferente, para você, usuário, já cada uma funciona de uma forma diferente. Você imagina para a gente desenvolvendo isso? São nove desenvolvimentos diferentes, né? São nove possibilidades de erro. São nove integrações que uma hora ou outra, uma vai dar problema. Então, cada uma tem a sua própria API, né? Cada uma tem a sua própria documentação de integração, suas próprias regras. E a gente vai integrar tudo isso, cara, é bem complexo. E acontece. Um dia o Facebook sai do ar, cai alguma coisa. Outro dia o Instagram muda alguma coisa. Outro dia o LinkedIn. Outro dia o Twitter. E aí a gente continua correndo atrás. Mas é realmente, assim, bem complexo. E cada uma tem as suas individualidades que a gente sofre muitas vezes, realmente, para segurar. Mas é desafiador. E o usuário, assim, né? Tipo, muita parte é pelo usuário. Por exemplo, ele tem o Facebook e o Instagram. Só que, assim, teve em algum momento que, tipo, criou o costume de poder ir no Instagram com essa coisa do Stories aí. Sei lá, o cara está no Instagram e um vídeo de 30 segundos já está bom. No Facebook, já é um pouquinho diferente. Às vezes, você fica lá naquela aba do Facebook Watch lá e você não sai nunca mais, entendeu? Tem umas horas que eu fico umas três e eu segui dos famosos vídeos com esse Facebook Watch. Isso é muito grande o usuário, né? Você tem o TikTok? Ah, eu baixei, mas está lá. Cara, não abra. Nunca na sua vida abra ele, então. Porque o... Ele puxa, né? Não, o feed do TikTok, cara, é uma coisa, assim, surreal. é o feed, assim, é o algoritmo mais inteligente que eu já vi em todas as mídias sociais. Ele te traz exatamente o que você quer ver. Sem que você saiba o que você queria ver aqui. Então, você recebe aquele vídeo, beleza, você assiste, depois você vai para o próximo e depois você vai para o próximo. E aí, passou quatro horas da sua vida, cara, nesse feed, entendeu? Então, se você não abriu ainda, não abra. Faça esse favor para você mesmo. Estou brincando, tem que falar assim. A Tô que faz sucesso, né? A Tô que... Você perdeu o aniversário da sua tia, porque você ficou assistindo o TikTok, sabe? Exato. Ou você vai fazer uma dancinha com a sua tia e postura. É. É a época da dancinha, não. Isso. Oh, mas é muito legal isso, né? que o TikTok, cara, se você é tipo um usuário novo lá, pode ser que seja um vídeo bombe. Por causa do algoritmo, você trabalha muito diferente. Você chega aqui nas outras plataformas, aí, né? A plataforma vermelhinha, pô, não bomba seus vídeos difíceis, sabe? Você tem que entender e estudar como é que é, sabe? É porque o TikTok é meio terra de ninguém, né? Tipo assim... É. O cara que nunca viu o seu vídeo do nada, ele pode acabar vendo, ele passa pra outras pessoas. Você tem que ter uma coisa na zoeira? É essa coisa do algoritmo deles, né? É um algoritmo muito inteligente. É muito mais afiado do que o algoritmo do Instagram, por exemplo. É. Ele te entrega realmente o que você quer e, além disso, né? Ele entrega um... Ele sabe quando um vídeo ele é bom e começa a entregar esse vídeo, né? É, igual como o Enzo falou aí, ó. Ele vai lá e... E... Entrega um vídeo, mesmo você sem ter nenhum seguidor, ele começa a entregar o seu vídeo de forma desenfreada se o seu conteúdo for bom. Então, ele é muito afiado, assim, e ele não para, né? O Instagram, ele tem um limite ali de 24 a 48 horas no máximo que o seu post tem de vida, né? No TikTok, isso é multiplicado aí por quatro, né? É um tempo de vida muito maior, né? Tem... Tem... A Ethos, por exemplo, tem o TikTok e... E a gente vê, assim, vídeos do mês passado performando ainda, ainda hoje, sabe? Então, ou seja, se o vídeo tá bom, tá engajando, tá retendo as pessoas no feed, tá fazendo as pessoas perderem os aniversários das tias deles no feed ali, cara, vai continuar entregando aquele vídeo, né? E é por isso que gera, gerou esses novos... Essas novas personalidades, né? Do TikTok, igual o Mário, né? Tem a Bela também, são dois personagens criados no TikTok, né, cara? Muito rapidamente, né? Rui, André? Rui, é... Ah, o Mário Júnior, pô, boi aí, cara. E a gente... Eu, assim, eu literalmente eu criei o TikTok só pra assistir um convidado nosso que veio aqui. É o Coringa Brasileiro. E aí, mãe, eu entrei lá... E, cara, tipo... Arrumbou, assim, ele acabou de criar um negócio, tá com mais de 100 mil seguidores lá, o vídeo dele, que ele lançou, acho que vai fazer o quê? Um mês? Tá com 700 mil visualizações, assim, sabe? Caramba! Não, é muito louco! Eu baixei só pra ver, entendeu? Só pra ver, pra que ele tava lá, sabe? Grande esse dequilo! Eu até mudei minha visão do TikTok, porque antes era só... Era só meme, né, gente? Tipo, a TikTok só tem retalhado, mas esse chega lá... Não, não, cara, tem bastante coisa legal lá, já, viu? Tem muito conteúdo. Eu já tô consumindo o conteúdo de lá. Antes, só consumia porcaria. E hoje você já consegue consumir conteúdo, sim. Tem uma galera lá fazendo coisas muito legais, assim. Tem uma galera lá de dicas de edição de vídeo. E, cara, é foda, porque você tem que passar um conteúdo extremamente relevante em um minuto, né? Então, esse conteúdo, esse pessoal que tá fazendo o conteúdo ali, é realmente, assim, é desafiador e tomo de parabéns, assim, é uma linha, assim, muito legal que eles estão seguindo. E bem boa, assim. Então... É, o TikTok ainda um pouquinho... Pode falar, João. Não, não, pode falar, por favor. Não quero mais. Eu ia mudar um pouquinho o assunto, continue aí. Tá bom, então. O TikTok não é muito aquela rede social, né, que morreu, o Vine, sabe? Só que o Vine não conseguiu, né? Acho que foi por causa do algoritmo, até, né? É, só que o Vine era mais curto, né, o Vine? É, tinha limitação, né? Eles não deixavam fazer... O Vine era quase GIFs, né? Assim, né? Era bem prontinho, assim, né? Eu não cheguei a usar o Vine, assim, eu... 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 Eu olhava, mas não pegou, né? Não pegou. Talvez ele ficasse muito à frente do mundo dele. Talvez daqui uns anos ele volte. É verdade. Tipo assim, é que eu percebi, né, que... Por exemplo, o TikTok, mesmo se você não tá dentro dele, ele tá em todas as outras redes sociais, entendeu? Então, tipo, eu lembro que há uns anos atrás, o Vine, às vezes, era meio que assim. Você via no Facebook o vídeo do Vine, mas você não instalava o Vine, porque... Né? Só que aí o TikTok conseguiu atrair mais atenção pra você instalar o negócio, né? É, o TikTok fica com aquela marcazinha d'água, né? Que fica mudando de... Pô, com estratégia. Estratégia é fudida. Nossa. Porque senão o cara cobre a... a... a marca d'água e você nem sabe que é do TikTok, mas ela fica mudando. É. E isso acontece, né? A gente baixa o conteúdo do Instagram, a gente baixa o conteúdo do YouTube, e essa estratégia deles colocarem a marca d'água do TikTok quando você baixa é sensacional, né? Foi certeiro, assim, também pro crescimento deles. Foi. Ah, cara... Então... Já tem até outra rede social aí também. Chama Kawai. Não é ninguém... Kawai. Ah, eu acho que eu já vi. Kawai vídeo, é, tipo... Tem a marquinha d'água também, a marquinha d'água azul. É, parece de anúncio, a gente saca demais. Cara, então, vamos aproveitar agora, a gente já falou bastante da Etos, falamos um pouquinho da Local Web também, a gente falou do profissional também, mas vamos falar um pouquinho do André. Inclusive, vou até puxar o gancho aqui, que tem duas perguntas, duas pessoas que fizeram a mesma pergunta. A Larissa, de novo. E... Ah, não, foi o Vitor Bettini e a LM Zanella perguntaram mais ou menos assim, qual foi a sua inspiração? Acho que pro marketing, né? Quando você tava crescendo no marketing, qual que foi a sua inspiração? Alguém que você se se espelhava, né? Pô, cara. Cara, essa é uma pergunta muito difícil pra mim, cara, porque... É... É... Da onde eu vim, cara, você não tinha muitas inspirações, assim. E principalmente, eu acho que na época também, né? Você só ouvia falar de jogador de futebol, né? Eu vim de um dos bairros mais perigosos aqui, né? De Ribeirão, né? E... Da periferia mesmo, e isso... É... Poda, né? A gente, de algumas formas, né? Então, eu não tinha muito acesso a... a inspirações, né? A grandes líderes, assim, essas coisas. Não tinha tanto acesso a isso, cara. E isso, obviamente, eu fui ter mais acesso depois, claro, mas... Eu... Por eu não ter esses acessos no início, e eu nunca... Eu não tinha... É... É... Não me inspirava, por exemplo, em quem todo mundo se inspirava ao meu redor, que eram jogadores de futebol, que eram, né? Esse... Esse formato. E por eu não me inspirar nesses caras, eu... Eu achava que eu não tinha... É... Inspiração. Eu não me inspirava em ninguém, né? E isso, até pode, dependendo de como se ouve, pode até sair... Se sair prepotente, mas... Não é isso, cara. Era porque, realmente... Eu não vim de uma cultura que era normal você ter pessoas a qual você se inspira, ou que, pelo menos, você falasse... Puta, um dia eu vou chegar e ser igual a esse cara. Velho, não tinha isso, né? Eu não ouvia o que era Disney, eu não ouvia essas paradas, entendeu? Era... É outra... É outra visão, né? De mundo. Então... Então, eu cresci muito com isso, assim. E... E, obviamente, depois você começa a estudar, começa a ver o que pessoas fizeram, né? No decorrer das suas vidas. Então, puta, obviamente, Steve Jobs, o Bill Gates, enfim, essa galera percursora do que a gente tá hoje, né? A gente só tá num computador hoje por conta desses caras. Então, não tem como você não se inspirar nesses caras. Mas, se eu tenho algum ídolo, cara, sinceramente, eu não consigo ter. porque não faz parte de mim. Mas, uma vez, recentemente, numa conversa também com o meu sócio, a gente falou a mesma coisa e ele é muito dessa linha também porque ele também veio de periferia e a gente chegou num consenso que a gente se auto se inspira. Então, eu me inspiro nele e ele se inspira em mim, sabe? Isso é muito bom, cara, porque a gente realmente somos duas pessoas normais, extremamente normais, que a gente se entende muito bem e que quando o outro fala, obviamente, a gente acredita e se inspira realmente no que aquela pessoa tá falando, sabe? Então, é muito mais fácil eu me inspirar e eu ter como ídolo uma pessoa que veio do mesmo lugar que eu, praticamente, e conquistou as coisas junto comigo do que uma pessoa do outro lado do mundo, entende? Então, essa é a minha visão, assim, muitas vezes eu tenho muito cuidado pra falar isso porque parece ser prepotente você não ter ídolos, né? Mas, cara, eu não tinha, sabe? Faz até mais sentido, na verdade, né? A minha visão eu acho que faz mais sentido você se inspirar em quem é mais que tem uma identificação mesmo. É, não é um cara estranho, aleatório, que às vezes nem é o que você pensa que era. Eu acho interessante isso. E eu ainda tive o caso de, eu não tive nem pai, né, cara? Então, geralmente, o meu ídolo é meu pai, eu não posso falar isso, velho, entendeu? E não tem problema nenhum com isso, mas eu não tive isso, né? Então, realmente, os meus maiores ídolos são quem tá comigo. né? Quem tá fazendo acontecer comigo, cara? Esses caras, eles são, são talvez muito melhores do que eu, sabe? Então, eu acho que esses são os meus ídolos aí. A gente sempre tem essa, quando a gente se inspira muito em alguém, mesmo próximo, né? Eu acho que próximo é até mais fácil da gente, da gente se inspirar, porque tá, a gente vê como a pessoa trabalha, entendeu? A gente não vê só o resultado final. Sim. Mas é sempre da gente, sempre, a gente, às vezes, gosta tanto do trabalho de uma pessoa que a gente sempre acha que a gente tá atrás dela, né? Não num sentido ruim, mas a gente sempre acha que tem como melhorar, que tem como chegar nela. Sim, 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 sim. É, e isso é legal, né? Igual eu mencionei, de um se inspirar no outro, porque a gente tá sempre se colocando pra cima, cara. eu faço isso, ele vem, faz isso, aí eu vou e faço isso, e a gente tá em constante movimento, constante crescimento, né? Isso é o mais legal, assim, de você ter alguém do seu lado que você se inspira, né? Você consegue acompanhar ele e ir na rabeira, cara, tem hora que você tem que pegar ali, ou pegar, ir ali atrás, sabe, pra pegar o, 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 essa parte aí, da, da banda, você tem uma banda, não é verdade? Tenho, cara, tenho. Agora a gente entrou num lance bem pessoal mesmo, né? É, que a gente foi o que entrar, a gente acabou que... pode dar um reto. Tenho, 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 cara, tenho sim. Inclusive, por enquanto eu tenho, Gente, até mencionei isso, a gente... O grupo do WhatsApp tá lá, né? Mas faz quase um mês que a gente não se vê, por conta da pandemia mesmo, né? Tal, mas a gente... É... É... Tá atrativa, tem um EP que a gente soltou ano passado, ano passado não, ano retrasado, se não me engano, no final do ano retrasado. Então, temos a banda, por enquanto, em ato aí, né? Devido à pandemia, sem poder tocar, mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me... É uma descompressão, né? Eu costumo falar, porque... Eu sou o vocal, né? Então... E é uma banda de grito, né? Então... Isso, isso. Então, é uma banda que você se solta ali, tem que gritar, tem que berrar, e é isso, né? E é difícil, né? Mais difícil que parece. Sim, tem toda uma técnica, se não você chega no final, você não consegue falar, né? E é importante, você dentro do palco, ainda conseguir conversar, né? Então, tem uma técnica, né? O famoso diafragma, né? Tem que usar o diafragma. Exatamente, cara. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Chama a banda até o fim. Até o fim? Até o fim. Bacana. Vou pesquisar depois. Se você não gosta de hardcore, metal extremo, nem procure, porque você... Não, eu não gosto. Eu vou procurar. Eu e o Enzo, a gente gosta bastante, a gente gosta bastante de hardcore. Até um pouco mais pesado, um death metal, um deathcore. Legal, eu gosto pra caramba também, eu gosto pra caramba também. É que a gente... A ideia da banda era ser em português, né? Pra... A gente fica mais fácil você se conectar com as pessoas, com o público, né? Sim. De todo mundo cantar, né? E tal. E... Então, a gente fez em português. Então, é mais difícil, né? Você fazer... Produzir música em português. É estranho. Vocês aí, músicos, sabem disso. É extremamente complicado você criar as métricas, as linhas, as melodias no português, cara. É bem difícil, mas a gente tá tentando. Tô tentando aí ainda. Tem muita banda que faz um puta trabalho em português, né? Tem... Até que... No Brasil é difícil uma banda de metal, ainda mais extremo, dar um boom, né? Mas... Sim, sim. Você pega o... Project 46, por exemplo. E eu mencionei eles, né? Ficou... Virou... Assim, é a nova geração aí. Sim. Né? Do hardcore metal, né? É... São... Puta parceiro, Caio, o pessoal lá. A gente teve a oportunidade de tocar com eles. Betão. Tem bandas de Ribeirão também, que... Pô... Necrofobia. Já ouviu Necrofobia? Com certeza, cara. Necrofobia. Verbo Perfeito. O Rômulo Necrofobia, que foi o produtor do nosso CD. Ah, mas é lógico. O Rômulo, ele é o produtor de todas as bandas de Ribeirão. É, é, é. Exato, exato. Toda vez. Toda vez. Toda vez. De Ribeirão, essas bandas long school aí, que estão na cena há um bom tempo, é tudo amiga, é tudo parceira. Tocamos muitas vezes juntos. A Biose, Verbo Perfeito, o pessoal da Violência Moral. Violência Moral, pô. Os caras são muito gente fina. São, é. Tem até a camiseta deles. É droga, né? Legal, droga. Boa. E o Japão's cover com o guitarrista do Violência Moral, é? É o mesmo? O Guilherme, o Gui de Paula. Legal. Cover do... O quê? Lembe. Lembofórdia, né? Cara, eu vi esse projeto. Tocou, né? No Milwaukee, não foi? Não, 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 foi um cover só, acho que o Enzo tá falando de um cover só que a gente fez. É, ele não foi na casa dele. É, ele veio aqui, a gente não tinha nada pra fazer, a gente falou, vamos gravar um cover de Lamb, né? Entendi, entendi. Não é que eles fizeram, né, um tributo aí, a Lamb lá no Milwaukee, se eu não me engano. É, não, eles fazem, né? Vamos mandar um salve aqui pro Violência, né? É, não, os caras são... Salve, Violência Moral. Os caras são estrelas, viu? Não estão aí, né? Tanta gente, não tá... Eu queria fazer mais coisa com eles aqui, cara. Boa, chama os caras. Eu queria conversar com eles. Chama os caras lá, chama eles. Tem tudo a ver, velho. Eles são da hora. E estão fazendo um trabalho muito bem feito também, do mesmo jeito que a gente estava mencionando aí, da Etos levando o Ribeirão aí pro Brasil. Os moleques aí com a Violência Moral também estão fazendo isso com a banda, assim. Infelizmente, também tiveram essa pausa aí, mas acredito que vão voltar com tudo. Ah, não, e o próprio Jão do Violência Moral, ele é tipo um... como se fosse um dos meus mentores na parte de audiovisual, assim, principalmente de design gráfico. Eu tô sempre conversando com ele. O cara é gente finíssima, né? Ele que cuida das redes sociais do Violência, né, o Jão? Legal, legal. Irmão do Marcelo, que é o baixista. Sim, sim. Inclusive, isso sobre a pandemia. Para os seus projetos, ela fez você mudar o jeito de tocar pra frente? Teve uma pausa? Acabou, sei lá, aumentando a demanda e assim gerou mais evolução? Como é que foi? Você fala pra Etos, assim, profissionalmente? É, e pra Etos, né? Eu tô perguntando. É, pra ser também a palestrante, né? Sim, sim. Cara, no geral, no geral, pra... Em nível profissional, foi bem tranquilo. A gente fez uma migração pra home office logo no início, cara. A gente... Foi feito até uma matéria com a gente na IPTV. Saiu no mesmo dia, assim, uma matéria com a gente na televisão da IPTV, no SBT e na Record, assim. Tipo, a mesma matéria, praticamente. A gente me entrevistando, porque a gente foi uma das primeiras empresas em Ribeirão que entramos em home office com full, né? Com toda a equipe. E aí a gente se adequou muito rápido, né? Por exemplo, quando vocês falaram, ah, a gente vai fazer esse... A gravação, o podcast pelo Discord. Falei, tranquilo, cara. A gente usa o Discord, inclusive, como profissional. A gente usa o Discord como ferramenta de... A gente tem o servidor nosso da Etos e ali dentro tem salas. Cada equipe tá dentro de uma sala que se comunica em real time ali por canal de áudio ou texto. Então, a gente conseguiu fazer várias movimentações, né? Pra absorver esse processo. No começo, isso foi complicado, foi pesado, porque a gente trabalha com B2B, né? A gente vende pra outras empresas, e quando outras empresas estão com dificuldade, obviamente, essa dificuldade, ela reflete, né? Ela bate na gente. Mas a gente criou vários mecanismos, né? Então, a gente, por um período de três meses, a gente liberou a plataforma gratuitamente pra alguns clientes. Então, cara, a gente deixou de monetizar a plataforma pra ajudar esse cara a trabalhar nesse período de maior dificuldade. e depois ele continuou com a gente, né? Depois ele voltou a pagar. Então, a gente abriu mão disso pra manter o cara com a gente, pra ajudar realmente esse pequeno e médio empreendedor, né? E como nas outras frentes, né? Como você mencionou, em palestras, obviamente, acaba, né? Todas as palestras, desde março do ano passado, já vai fazer um ano, tem algumas já, mas todas elas online, então, eu sentado aqui, o gato subindo, o cachorro latindo, e cola a máquina, bora lá, né? Esse é o formato mesmo, e deve continuar mesmo quando voltar, tá? Isso vai permanecer, essa questão de coisas híbridas, né? Eventos híbridos, eventos digitais, isso vai ser mantido, mas, pra mim, isso foi bem tranquilo também, apesar de ter essa dificuldade, né? De você estar acostumado ali a... Não digo nem acostumado, mas é uma sensação legal você subir no palco e fazer uma apresentação legal, muito melhor do que você apresentar sentado numa cadeira, obviamente, não é a mesma coisa, você tá vendo outras pessoas, você tá vendo a reação das pessoas ali, aqui, eu tô vendo a sua, né? A de vocês, e quando você tá fazendo uma palestra solo, você não tá vendo de ninguém, é você conversando com o computador, e só, né? Você não consegue ver muitas vezes nem sua própria câmera, porque você tem que estar com o PowerPoint aberto aqui na sua tela. Então, cara, é uma sensação totalmente diferente e é necessário se adaptar também, mas rolou, né? Mas, obviamente, cara, medo de... Aí, como pessoa, né? Medo de sair na rua, nível social é praticamente zero, né? Você não conversa mais com ninguém, não vê mais ninguém pessoalmente. Então, realmente, isso atrapalha. Esse é o grande problema aí, né? Essa foi a maior dificuldade, pra mim, na realidade, é pessoal. Por mais que pra Etos esteja indo tudo bem, né? Hoje, e crescendo, e acho que a pandemia, né? Essa digitalização dos empreendedores, das empresas, ela faz parte desse processo de crescimento, inclusive da Etos, ajudando esses empreendedores a se digitalizarem cada vez mais, mas, como pessoa, eu torço pra que isso volte ao normal, né? Pra que a gente possa se ver novamente pessoalmente, pra que esse papo pudesse estar sendo presencial, pra que a gente possa tocar num show, que a gente possa fazer uma palestra com um monte de gente sentada ali, pra que a gente possa fazer network presencialmente, né? Acho que esse é o principal ponto. E ver muita gente que a gente gosta, e que a gente se limita, né? Muitas vezes a ver. Tem muita gente que tá sem ver pessoas, parentes ou amigos próximos há muito tempo. e compreendo completamente essas pessoas. Acho que é um tempo, é um período que vale muito, né? Ter esse resguardo, esse medo. Sim. Eu acho que chega até a ser irônico, né? Que, por exemplo, você falou da palestra aí, que é presencial, né? Mas, ironicamente, assim, mesmo que se tá lá com as pessoas, parece que ainda, assim, é uma comunicação mais limitada, né? Porque você tá falando com muita gente e você tá focado em apresentar o projeto. Quando a gente tá, às vezes, numa reunião online aqui, tá todo mundo se vendo, né? Tipo, é muito louco isso. Apesar de que vai ser o contrário, né? É, cara, é que a experiência de você subir no palco e fazer uma apresentação, ela é muito mais potencializada, né? Então, quando você tá falando aqui, muitas vezes, a pessoa do outro lado tá também sentada num sofá, assistindo, e ela também não tá totalmente, ela não tá 100% focada naquilo que você tá apresentando também. É. E uma pessoa que ela vai até um evento e senta numa cadeira e fica olhando só pro palco, cara, ela tá totalmente focada naquilo que você quer apresentar. Então, o nível de imersão é muito maior, né? A pessoa, ela foca naquilo, você também tá focado naquilo, e as pessoas conseguem ter uma visão muito melhor do que você tá apresentando, porque elas absorvem mais, né? Então, isso, a gente sente falta, assim. É, um evento, né? Os eventos não tem como se substituir. Os eventinhos aí, né? As convenções. É, essas convenções até pra galera apresentar o projeto que ainda não teve visão, né? Não vai fazer falta. Ó, falando de evento aqui, ó, o Vitor Bettini tá perguntando, vai ter e-summit esse ano? Fala um pouco sobre o evento. Boa, boa. Cara, o e-summit é um projeto muito foda, cara, muito foda mesmo. A gente, ele tava previsto pra junho do ano passado. olha só, né? Que sorte a nossa, né? Em março aconteceu tudo aquilo, né? A gente foi impactado com a pandemia. Então, a gente, obviamente, migrou o evento que ia ser presencial pro digital, né? A gente foi um dos primeiros eventos, cara, se não o primeiro, assim, de marketing digital, a migrar 100% o evento ao digital. A gente criou uma experiência totalmente diferente de evento, porque não existia, né? Até então, necessidade de fazer um evento digital. Então, a gente adaptou um monte de coisa. A gente criou stand das empresas virtuais, a gente criou ferramentas de networking virtual, palcos virtuais. Então, a gente criou tudo uma plataforma pra receber esses eventos, né? Esse evento de forma digital simulando um pouco a experiência do presencial. Ainda não é a mesma coisa, né? Ainda não é. Mas nessa, com essa plataforma, a gente conseguiu simular um pouco. Fora isso, o nível de transmissão que a gente fez foi muito bom. A gente teve música no final, então, teve um happy hour, teve as palestras, teve os intervalos, teve uma série de coisas que tornou uma experiência muito legal. Mas, nada se compara a um evento presencial que era o nosso objetivo, né? Esse ano, a gente está fechando alguns pontos do e-summit desse ano, que também vai acontecer em junho. É a data do evento, né? A gente geralmente acontece na primeira, na mesma semana do João Roque, então, o evento acontece no, no, geralmente, quinta e sexta, ou só quinta, e ele vai, e o João Roque é sábado, né? Então, a gente estrategicamente criou isso também, a gente tem uma parceria com o pessoal lá, com o Luiz, do João Roque, né? Acho que se completa, né? Tem muita gente que viria para Ribeirão para fazer um evento de network, um evento educacional, né? De palestras, e depois ia lá no João Roque e ia fazer, ia curtir, realmente, né? Então, essa foi uma experiência que a gente criou, né? Mas, a gente não conseguiu executar ela por conta da pandemia no passado. Esse ano, a gente ainda está avaliando, tem muita coisa ainda rolando, não consigo ainda dar uma posição, mas, é diferente, se for presencial ou digital, vai ser um puta de um evento. A gente tem nomes gigantescos que, ano passado, pediram, ficaram de fora, ou o que a gente chamou não dava porque era no digital e, cara, a gente vai trazer, vai fazer uma excelente experiência, seja no digital, seja híbrido ou seja presencial. Vai ser uma boa, uma ótima experiência para quem quer buscar conteúdo sobre marketing digital e empreendedorismo. Vai ser, e novamente, aquela questão, né? É, trazendo um evento desse porte para Ribeirão Preto. de novo, a gente, muita gente questiona, mas vocês não tinham que fazer isso em São Paulo? Não, cara, a gente quer fazer aqui e sabe o mais legal de tudo isso? É que, no ano passado, mesmo fazendo aqui, a gente vendeu, foram quase mil ingressos que a gente vendeu, a gente, o evento era para duas mil pessoas, a gente ia bater essas duas mil pessoas e dessas mais de mil ingressos que a gente vendeu, cara, 40% era de muito longe, era gente do Amazonas indo para Ribeirão Preto por conta de um evento. Então, isso, assim, só nos mostrou que, puta, a gente vai fazer aqui mesmo, né? A gente tem aqui o João Roque, que é gigantesco, a gente tem a Grishow, que é gigantesca. Sim. Por que que o evento digital, evento de marketing digital, evento de empreendedorismo, tem que ser em capital? Por que tem que ser em São Paulo? Por que tem que ser só em Florianópolis, não, velho? Vamos fazer um evento no porte de eventos de capitais no interior, cara. Acho que é totalmente possível. Obviamente, isso vai crescendo aos poucos, né? Isso vai evoluindo aos poucos. A cada edição deve crescer mais. Mas, cara, a gente acredita muito nesse projeto. aí Ribeirão tem bastante potencial mesmo. Hoje em dia eu tô vendo que tá crescendo muito tudo isso, né? Logo, quem sabe a gente chegue a um nível capital mais pra frente. Eu não sei. Vamos fazer um evento do Talks 016. Boa, boa. Tem um monte de evento que é colocado um podcast rolando ao vivo. Nós vamos no Ice Summit. Ice Summit. Por que não? Por que não? Vamos conversar. Apresentar nossas ideias lá. É, mas, por exemplo, acho que o CCXP, né? Por exemplo, tem alguns outros eventos digitais, às vezes, mais pra esse mundo geek, né? Pra esse mundo essa linha mais curta, mas que tem, né? O podcast acontecendo ao vivo ali, né? Igual, se eu não me engano, o do Cauê Moura, o Poucas, né? O Poucas acabou, né? Esqueci. o Poucas acabou, Mas antes ele fez algumas algumas entrevistas, Alguns papos ali dentro de um evento, num cubículo de vidro, assim, então as pessoas estavam no meio do evento passando por ali. O próprio Flow fez na BGS, né? O Flow fez também, eu não vi. O Flow fez, só que o Flow não tinha um cubo de vidro, o Flow foi no meio da galera mesmo, o Monark e o Venom. É, o problema é a galera conversando, e bom, evento tem muito barulho, né, cara? Então, pra quem trabalha com áudio, o barulho atrapalha, o barulho atrapalha, não só quem tá ouvindo, mas quem tá falando também, porque perde a concentração. E principalmente quem tá editando o áudio depois. Com certeza, com certeza. Ou a rapaziada depois vai falar, meu Deus, o que esse engenheiro de áudio fez, eu vou falar muito bem do que ele fez, né? Quando é um evento, ele fez. É, foi isso. O Loud Toad tá falando aqui, falando de evento, e só lembro do Business Day, que vai, que vai atrás um ano e oito meses por causa da pandemia. Vai atrasar um ano e oito meses por causa da pandemia. É, isso mesmo. É isso mesmo. O Business Day, eu acho que o Eduardo participou da última edição, teve um pessoal, uns amigos meus que participaram também. Clayton é um excelente nome pra vocês trazerem aqui, tá? Clayton, ele é, ele é, ele faz parte do ecossistema de startups aqui de Ribeirão Preto, do Superapark, depois eu posso passar o contato pra vocês. Acho que tem muita coisa pra contar sobre as startups aqui da região, sabe? Tem muito assunto legal ali. Tem muita empresa diferente, inovadora e disruptiva acontecendo por aqui. Bom, beleza, então. Pra mim, eu sou muito satisfeito. É, não, lógico, né? Cara, seria muito triste você terminar, a gente terminar esse podcast aqui com você falando que estava insatisfeito. Ah, não, mas não tem nem como. Ah, não, cara, eu não tinha muito, não. Foi mais ou menos, né? Ah, não sei, não sei. Vamos terminar aqui, então, pra fechar com, só pra terminar as perguntas aqui, pra gente responder todas. A Larissa fez outra, ela falando, vejo, ah, não, essa aí já foi. Teve medo de trabalhar com a internet e não conseguir acompanhar a evolução dela? Essa a gente não falou, não, né? A gente falou das redes sociais. Não, é que a Larissa fez duas, né? É, não, sim, sim. Cara, vamos lá, eu acho que as redes sociais, a internet em si, né, também ela evolui constantemente, né? Sim. E tem ido pra uma evolução totalmente que a gente não conhece ainda, cara. O 5G, ele tá chegando, por exemplo, com o 5G a gente vai ter a internet das coisas cada vez mais evoluídas e quem sabe uma cafeteira querendo assassinar alguém, entendeu? Então, a gente tá indo pra um nível muito louco, assim, né? E o, e o, e a internet, cara, eu comecei na internet aonde tinha que esperar da meia-noite pra gastar um pulso só e era esse o período que você tinha, né, pra usar a internet ali. E hoje, cara, é tudo tão acessível, né, que dá até medo, né, tem pessoas que podem usar toda essa acessibilidade pro mal, né? Um exemplo é, cara, a gente já, não sei se todo mundo aqui parou pra pensar, mas os dados de todos os brasileiros foram vazados, né? Nossa! Recentemente, né? Então, olha aí, a gente tá aí com 200 milhões de população, né, tirando aí... Nossa, tem vazado umas coisas que tem também, então... Não, com certeza, com certeza. Com certeza. Então, assim, os dados de vocês estão lá, os meus dados estão lá e os dados de todo mundo, cara. Então, esse é o problema, né, dessa globalização toda, né? cresce tão rápido que nem entidades governamentais conseguem acompanhar essa evolução de uma forma segura, de uma forma que beneficia só a parte boa das coisas, né? Então, puta, isso é realmente... eu torço pra que o 5G chegue logo e a gente consiga acompanhar cada vez mais e evoluir cada vez mais toda a internet, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, existe esse medo de uma cafeteira atacar alguém, porque... A Skynet, né? É, cara, a gente tem... com o 5G, né, a gente vai ter possibilidades de integrar inúmeras coisas, né? Os carros autônomos, eles funcionam muito melhor com o 5G, porque o 5G, ele traz a velocidade do carro ali tomar a decisão, né? Então, quanto mais rápido é a conexão dele, mais rápido é a decisão que ele vai tomar, né? Então, se parar um carro na frente, obviamente ele tem sensores e tal, mas se mudou um trajeto do nada, ele precisa pegar essas informações, consumir essas informações da internet e comunicar com outros carros que estão por ali, né? Então, o 5G, ele vai trazer essa série de benefícios, essa série de coisas diferentes aí que a gente está esperando e está... E digo mais, assim, essas coisas, elas só estão andando ainda aparentemente mais lentas por conta do próprio governo, né? Por conta das próprias burocracias, né? Por exemplo, o 5G, ele precisa ainda passar por uma um leilão da concessão do sinal que nem foi feito ainda, né? Então, existe todo esse processo ainda sendo feito, mas paralelamente, a hora que chegar isso, já chega tudo junto, porque a hora que entrar o 5G, a gente já tem carro autônomo em um monte de lugar, já tem um monte de eletrônicos, eletrodomésticos ligados à internet, a gente não tem ainda na nossa casa porque é inacessível, porque a internet ainda não está comportando isso, mas a gente já existe isso, né? Então, basta só chegar à conexão, o meio, né? Para chegar ao restante das coisas que já estão ali em desenvolvimento. Então, o medo, né? Da internet, ele existe, cara, ele existe por conta de, é um futuro que ninguém sabe aonde vai chegar, né? Como mencionei, é dados expostos, é Skynet, é robôs, enfim, é um monte de coisa que a gente não sabe aonde vai chegar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte de usar a internet e a tecnologia para o bem, né? Trazendo informação, como é o caso de vocês aqui, trazendo um puta de um bate-papo legal para as pessoas, né? Ou seja, gerando conteúdo para a internet, né? Fazendo o que a internet faz de melhor, que é adicionar conteúdos, né? Para as pessoas buscarem. Então, a internet, ela é feita de conteúdos. Quando eu quero fazer alguma coisa diferente, que eu não sei aqui no computador, por exemplo, quero aprender a editar um vídeo, quero aprender, eu vou lá e procuro um conteúdo e já tem alguém me ensinando a fazer isso, né? Então, a internet, ela é feita disso, né? Ela é feita de pessoas procurando coisas e outras pessoas produzindo essas coisas que as pessoas estão procurando. Então, se tudo isso, se as pessoas que procurarem procurarem por coisas sempre boas, as pessoas que produzirem produzirem coisas sempre boas, a gente vai estar bem. O problema é se todo mundo começa a ir para o outro caminho, né? Cara, você tem... Só para finalizar, uma pergunta importante. Vamos lá. Você tem medo de inteligência artificial, cara? Cara, medo, eu não diria medo, a inteligência artificial em si, ela é construída com base em dados do que é adicionado por nós, por seres humanos. Então, assim, na verdade, a gente tem que ter medo de humanos, né? A inteligência artificial, ela vai aprendendo com a gente, né? Ela vai adquirindo uma base de dados, uma base de conhecimento de acordo com o que a gente vai ir passando para ela. O problema é que uma hora ou outra isso pode cair com pessoas mal intencionadas, né? O fato é até que ponto que uma inteligência artificial pode prejudicar alguém, né? E quais os níveis de que esse prejuízo pode ser causado, né? No caso, pode ser... Eu não duvido, né? Que a parte política já use muito isso, né? Se não no Brasil e em outros países para criar ali conversas fakes, fake news, isso é um prejuízo para a sociedade, né? E pode ser criada por inteligências artificiais criando esse contexto, esse papo ali. Você pode pegar um chat sendo conversado aparentemente por duas pessoas, só que são são criados por robôs, né? É uma inteligência artificial conversando com o outro ali. Que pode ter sido programada Isso, que pode ter sido programada para falar mal, né? Para rumo. Então, isso causa, assim, prejuízos, né? Para a sociedade. Então, eu não sei se é medo, mas é uma coisa, assim, que realmente pode acontecer e vai acontecer se a gente não tomar cuidado. Sim. Eu fiz essa pergunta só para gastar mesmo, mas é uma super interessante. Boa. É isso, cara. Então, muito obrigado, viu, André? Disponibilizar um tempo. Obrigado. Muito legal conversar com a gente, cara. Conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi realmente um papo aberto aqui, né? Uma troca de ideia bem leitinha. É, uma troca de ideia bem legal, assim, parabéns pelo projeto de vocês. Seguem com ele, não parem, né? O podcast está em super alta, cara. E eu vejo muito em vocês o que eu vi em mim lá no início, né? O web designer era em alta também. É. E você consegue construir toda uma carreira. Se não ser web designer para sempre, igual eu não fui, mas é levar os aprendizados que vocês estão fazendo agora para frente, né? Então, cara, continuem aí. Muito obrigado pelo convite. Nem sei da onde veio, mas, pô, obrigado. Só tenho a agradecer. Foi muito legal. A gente que agradece, cara. De verdade. O Laudito está pedindo para a gente fazer uma pose que ele vai te dar um print. acho que era uma pergunta desesperada. Não, não. É pose para tirar o print mesmo. Tem que se arrumar, né? Para a pose, né? Passar um perfume lá. Espera aí. Vou... Pode desligar minha câmera aqui. Eu, geralmente, nas lives, eu gosto de fazer assim, ó. Aí vocês fazem também. Não, não. Pode ser, ó. Vou fazer com a minha xuxinha aqui. Boa. Acho que foi, né? Deu tempo no print aí, né? Qualquer coisa, é só voltar no vídeo da stream. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Foi show, gente. Obrigado, viu? Obrigadão, viu, André? Valeu. Obrigada, amaziada. Falou, gente. Até.